Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós daremos sequência ao conteúdo que estudamos na unidade 2, ou seja, sobre os roteiros de cinema. Eu tenho uma pergunta e gostaria de saber como vocês me responderiam. Você já foi ao circo alguma vez? É fato que nos nossos dias, o entretenimento de ir ao circo ficou um pouco para trás. Já não atrai tanto as pessoas. Mas você sabe que um circo geralmente é caracterizado por ter muitos palhaços, muitas atrações interativas para distrair crianças e adultos. Bem, segunda pergunta. Já assistiu o filme chamado O Palhaço, que é interpretado por um ator famoso chamado Celton Mello? Bem, esse filme narra a história de Benjamin, um palhaço que trabalha no circo Esperança. Junto com seu pai, Valdemar, eles formam uma divertida dupla de palhaços, constituída pelo Pangaré, que é representado pelo Benjamin, e o Puro Sangue, representado pelo seu pai, Valdemar. Juntos, essa dupla anima o circo Esperança. Contudo, galera, o Benjamin vive um conflito interior, um conflito existencial com a sua profissão. E ele começa a sentir vontade de abandonar a trupe do circo e buscar um novo caminho. Nesse sentido, dê por favor a sua atenção a um texto que nós iremos ler, que é baseado em um trecho deste roteiro de cinema, com base no filme O Palhaço. Então abra, por favor, o seu livro de língua portuguesa, na página 43, e dê atenção à leitura deste trecho do roteiro. Bem, diz assim... O Palhaço Cena 1 Externa, estrada de terra, canavial, durante o dia. Glória, 27 anos, cortadora de cana, trabalha sobre um sol escaldante. Outros cortadores de cana estão ali trabalhando também. Ela observa a caravana do circo Esperança vindo em sentido contrário. A caravana passa por ela. Cena 2 Interna No acampamento, camarim de Benjamim, durante o dia. Plano geral, fixo de um pequeno camarim de circo. Pela fresta da janela semi-fechada, entra um pouco de luz. O calor é grande. Uma mini-ara com roupas, malas e bolsas muito usadas. Uma cadeira. Foto da trupe em um porta-retrato velho. Uma bancada e espelho pequenos. Tudo meio improvisado. Benjamim, 35 anos, se levanta da cama com dificuldade por conta do velho problema no joelho esquerdo e atravessa o quadro. Com uma metade dos óculos na mão, Benjamim termina de pintar o rosto. Lola, 28 anos, entra intempestivamente. Toda folgada, senta-se numa banqueta e põe os pés para cima. Lola olhando em volta. Quente aqui dentro, né? Benjamim abre um portal de tecido, respirando um pouco de ar. A luz invade e possibilita uma visão melhor do ambiente. Lola, você devia ter um ventilador. Lola se levanta calmamente e sai. Benjamim segue seu ritual de preparação. Pelo espelho, se materializa. Metade do palhaço pangaré. Um tempo em Benjamim se olhando no espelho. Cena 3 Interna, acampamento, circo, coxia durante o dia. Pangaré caminha face turno na direção do picadeiro e cruza com Tony Lobianco. 36 anos, mágico. O diálogo a seguir é ágil, em movimento e em suspender as passadas rápidas. Ao fundo vemos meio quilo. 30 anos, treinando malabares. Pangaré Quantas pessoas? Tony Lobianco 57 Contando o prefeito Romualdo A mulher dele é Nancy Cabeleireira Ela é meio cegueta E usa óculos fundo de garrafa O povo adora ele Os dois chegam na coxia A música cresce Cena 3 Cena exterior Circo, coxia durante o dia Chico Lorota 45 anos E seu irmão João Lorota 27 anos Tocam de tudo na sua bandinha de dois Fazendo a trilha sonora ao vivo do espetáculo Ao lado dos músicos Uma plaquinha diz Proibido atirar nos músicos Pangaré Vê de costas O palhaço puro sangue 60 anos O casal de trapezistas Robson Félix 30 anos E Lara Lani 25 anos Termina seu número de trapézio Chico Lorota Em off Esses foram os trapezistas Robson Félix E Lara Lani A música aumenta Pangaré entra com tudo em cena Cena 4 Interna Circo Picadeiro Dia Pangaré entra com tanta vontade Que se espatifa em cima da primeira fila Levando a criançada à loucura Pangaré Respeitável público Pangaré grita Com a voz que saiu fina Borrachinha 22 anos Entra Tipo um mordomo Com a bandeja Um copo d'água cheio E um spray Pangaré pega o copo com água Bebe E faz o número da água Depois pega o spray E faz o número do spray Borrachinha se retira Pangaré Respeitável público O grande circo esperança Tem a coragem A bravura E a ousadia De apresentar o número mais espetacular De toda a América Latina E também da Europa E também de Santa Rita De Ibitipoca Pessoas com os nervos fracos Peço a gentileza que se retirem A plateia ri Encantada Pangaré O que os senhores verão Só é possível ser realizado Por homens de alma nobre E que sejam bachareis Em cardiologia e metafísica Peço suas palmas calorosas Para esse mito Esse homem que atravessou O deserto sem dormir Subiu montanha sem comer Atravessou o mar E sem mentir E que agora Se apresenta com exclusividade Aos olhos de vocês Recebam o grande O fabuloso O sensacional Puro Sangue Aplausos efusivos Puro Sangue Entra com sua maleta Psicodélica E faz seu número Abre a maleta E sai uma bexiga Ele agradece os aplausos Tal qual Um oriental Se curvando De forma grotesca Em salamaleques Intermináveis E fazendo com que os aplausos Não terminem nunca Até que se encontra Uma moeda no chão E guarda no bolso Puro Sangue Se aproxima do procênio Onde estão sentados O prefeito Romualdo 45 anos Ao lado de sua esposa Nancy 35 anos Puro Sangue Tudo bem? Romualdo timidamente Tudo bem Puro Sangue Não falei com o senhor Falei com a linda moça Que está ao seu lado A plateia ri O casal fica sem graça Puro Sangue Tudo bem? Nancy Constrangida Tudo Puro Sangue Qual é o seu nome Moçói Lavistosa? Nancy Isso lá é nome Que se apresente? A criançada Vai ao delírio Com sua sagacidade Puro Sangue Só falta a senhora Me dizer Que é a esposa Do maior prefeito Da América do Sul E da África O prefeito Fica orgulhoso Todos se divertem Puro Sangue Caro prefeito Ronaldo Pangaré É Romualdo Seu jegue Não começa a me irritar Que eu te dou na cara Ah, dá? Dou Aproveita Que ele está dando De graça Gente Pessoal Esse é o roteiro Que nós tínhamos de ler Com base nele Nós desenvolveremos Algumas atividades De compreensão de texto Estarão disponíveis Tanto no Agenda Edu Quanto na plataforma Noi Essa foi a nossa Videoaula de hoje Espero que vocês Tenham gostado Obrigado pela sua atenção Tchau 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 Tchau